Existiram dinossauros albinos? Não sei! Bom, albinismo é uma condição genética onde há falta de pigmentação no corpo do indivíduo E ocorre em diversos animais, inclusive nos seres humanos Mas é algo relativamente raro de acontecer No caso dos dinossauros 9 anos, a gente não encontrou nenhuma prova nos fósseis Pois mesmo no caso de fósseis com penas preservadas Não dá pra saber se a ausência de pigmentação é por albinismo ou porque não se preservou no fóssil Porém, se em crocodilos a gente tem albinismo e nas aves também temos albinismo E elas são os dinossauros atuais? Não é impossível que tenham existido dinossauros 9 anos albinos também Por que não? Tem razão! Interessante, não? Se inscreva para aprender a se divertir com o Mezocos doado!